Ora, Rádio Comercial, e assim se fez 2023. Para isto é tão bom, é mesmo uma réplica original das músicas do baixo que o Palmeirinho tinha que parar no direto. Espera aí, Nayara! Palmeirinho não se fica, não é? Palmeirinho não se fica, não é? Palmeirinho se fica. Sai ou fica o galamba, ó joguito Alexandra Avatars no Whatsapp, foram-se os bosses da TAP. Costa e Marcelo em Quesil e a Lula voltou a Brasília e a bomba arrebentou com hidrogênio e litio. Apresentei a minha demissão, a sua excelência, o senhor presidente da República. Reeleito Erdogan, a Inés Mica no Pan, Mariana no B, é Américo na Santa Sé. Na China, Xi Jinping, o Guterres não é bilingue, em Coimbra-os Coldplay o Carlos finalmente é rei. E assim se fez, o ano de 2023. Está engraçado. E assim se fez, este vai à vida e começa outra outra vez. A Fílândia entrou para a NATO, Brigoginho caiu no jato. Israel e Palestina ganham milena, Argentina. Greve em Hollywood, o que é que eu vejo? Deus me ajude. Se calhar só vejo o bicho, está mais cara a Netflix. Para a renda não há papel, vamos viver para o Inatel. Manifretações na rua, a Índia chegou à lua. Urso de prata para o canijo, Papa continuou a rijo. Deu missa para o milhão, super palco no trancão. E assim se fez, o ano de 2023. Se fez, se a todo povo, se este parque é o mal, trazendo já um novo. Marina, Machete, aeroporto em Alcoxete, OMS nascido, vida, emergência da Covi. O PS marcou o preço, ao shampoo, para o mini preço, as primeiros testemunhas. Houve ou não houve cunha? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Incendios no Havaí, brilharete no rugby. Não há nuvens em Neptuno, há no Ratum Pedro Nuno. O Tom Alto Martinez, o Europeu com 10 em 10. Ronaldinho da Marca, golos, boa noite. Morreram todos. Morreram todos. 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 E assim se fez. Está a ver isto, Papa. Está engraçado isto. No ano de 2023. E assim se fez. Este vai à vida, pensa o outro outra vez. Está giro pá, está giro. Sim senhor. Boa letra. Bem escrito. Gostei. 10-10. Mamava o outro. Um aeroporto no barreiro.